Obrigada aí a todos vocês Obrigada por terem feito O ano de 2004 ser tão especial pra gente Obrigada de verdade Essa vem, essa se chama Oana B Um, dois, um, dois, três, nove Alguém interne no paraíso Precisa de gente dar um tempo pular O dia do seu quanto eu perco o juízo Quem foi que inventou que era assim? Sorrisos plástico, cumprindo seu papel E tem na força de fé Essa regra é ser tão simpático Mesmo que seja só pra convencer toda a fantéia I'll be away from here Quando essa bomba explodir I'll be away from here Quando essa bomba Abre os vazios, olhares de gelo Tão descartáveis quanto o café do chão Trástica por uma melhor fachada Da esquina o quarto não vê Coração, não quero mais Bota o x ao redor A gente seca assim Só quando o corpo que me vende Pra ganhar bola E só matar A sua fraternidade Faz o exalteciar Quando essa bomba explodir Quando essa bomba explodir A hora brilha I'll be away from here Quando essa bomba explodir A hora brilha I'll be away from here Quando essa bomba explodir Quando essa bomba explodir Cumprir o pitched Cumprir o deserto no paraíso A gente ainda ter no pular Um dia passa enquanto eu perco o juízo Quem foi, quem inventou, que era assim Sorrisos prósticos, cumprindo seu papel Enfeitando o rosto de perda Se a regra é perdão de bacto Seja só pra convencer toda a ponteia Quando essa bomba explodir Quando essa bomba explodir Quando essa bomba explodir Eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser Então... Valeu! Isso aí! Queria agradecer aí a todos vocês Por terem ficado com a gente aqui A gente tá chegando ao final do show